Sessão de Terapia de Aurilene Sampaio Meus poemas resolvo eu Conserto minhas próprias líricas Arrumo meus poemas complexos Vivo em meus intensos versos Louca em minhas estrofes Cada um tem o poema que merece Por isso minhas desconcertadas rimas Se confundem em minha métrica E se misturam a meus cantos Estou cheia de poemas Cheia de poemas que extrapolam minha essência E me atolam na escuridão dos meus poemas Socorro! Não sei resolver poemas Doutor, meus poemas têm solução? Quero psicotrópicos para meus poemas Não sou louca Sou poesia Tchau! 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 Tchau!